Porque é o primeiro e o mais importante passo da sua caminhada, que é aqui que você vai conseguir abrir a sua conta. E o que você precisa para abrir a sua conta? São três detalhes muito importantes. Vamos lá, o que você precisa para abrir a sua conta? Pessoal, o que você precisa para abrir a sua conta na Amazon? Eu vou te garantir que a Amazon tem tornado o processo cada vez mais simples. É um processo que você precisa seguir o que vai estar lá no vídeo para você. Porque aquele negócio, apesar de ser simples, ele é muito importante. Porque é o primeiro e o mais importante passo da sua caminhada, que é aqui que você vai conseguir abrir a sua conta. E o que você precisa para abrir a sua conta? São três detalhes muito importantes. O primeiro, um documento de identificação. Você precisa enviar um documento para a Amazon. E esse documento pode ser uma CNH, uma identidade, o seu identidade, o seu RG, RG. Eu tinha esquecido o nome, o seu RG. Ou, ou. Isso aqui é ou. Vou botar aqui, vou botar até em vermelho aqui, pessoal. Porque muita gente fala assim, eu preciso dos três. Não. Ou, ou. Um passaporte. Pessoal, eu treinei muito escrever esses dias, pessoal. Ou um passaporte, tá? Agora, tirando a brincadeira, você precisa de uma carteira de motorista, ou um RG, ou um passaporte. Não precisa ser os três. É um ou outro. Agora, um detalhe importante nisso aqui, tá? Eles precisam ter, pelo menos, 90 dias de validade. O que significa isso, Wagner? Parece simples o que eu estou dizendo aqui, tá? Mas é uma coisa muito importante. Hoje, é dia 7 de junho. Então, o seu passaporte, ele tem que estar válido, pelo menos, até o dia 7 de julho, 7 de agosto, 7 de setembro. Ou seja, o teu passaporte não pode vencer antes de dia 8 do 9 de 2021. Essa é a validade que tem que estar no teu documento. Se você fosse abrir a sua conta hoje. Hoje, se for amanhã, 09, 09, 21. Se tiver mais que isso, não tem problema. Não tem problema. Você só está falando isso aqui, é o mínimo. Se você tem um passaporte que tem uma validade de 10 anos, top. Sem problema. Perfeito. Você pode ter aberto hoje. Você pode ter pego a tua carteira de motorista na mão hoje. Você pode abrir com ela. Isso. Ela não precisa ter 90 dias de estar na sua mão, não. Ela não pode vencer com menos de 90 dias. Entendido aqui, galera? Se vocês entenderam isso, que isso é muito importante. Que isso aqui faz parte de um dos maiores erros que as pessoas cometem ao abrir a conta. Vocês entenderam? Se entenderam, coloca sim aí no chat para eu continuar, porque eu vou estar tranquilo que vocês entenderam. Eu posso continuar. Eu não quero trazer confusão na mente de vocês. Como a gente falou, a revolução da mente. A gente quer trazer clareza. A gente quer trazer clareza. A gente quer trazer simplicidade. A gente quer trazer informação. Só para deixar claro, pessoal. Você não é obrigado a tirar um passaporte. Você não é obrigado a ter carteira de motorista se você tem um RG. Você tem um RG aqui, usa teu RG. Você tem uma carteira de motorista, você não precisa ter o RG, porque muita gente, quando pega a carteira de motorista, nem lembra onde guarda o RG, porque usa CNH para qualquer coisa como identificação. Sem problema. Você tem um passaporte, você quer usar seu passaporte? Sem problema. Não é obrigatório ter passaporte. É ter isso ou isso ou isso aqui. Então, número dois, o que você precisa ter é um cartão de crédito internacional. Pessoal, aqui eu quero o máximo de cuidado e atenção, tá? Porque eu quero esse máximo de cuidado e atenção. Porque tudo isso que eu estou trazendo aqui, pessoal, a gente hoje, eu não sei quantos mil seguidores a gente tem no Instagram, a gente passou de 30 mil no nosso YouTube. São perguntas que a gente recebe dioturnamente, por mais que a gente fale, porque eu sei que isso pode causar confusões. Então, você precisa ter um cartão de crédito internacional. Então, beleza, Wagner, eu não tenho um cartão de crédito internacional. O meu pai tem um, tem problema, pode ser no nome do seu pai. Nesse caso, especificamente, o cartão de crédito internacional não precisa estar no seu nome. Pode estar em nome de terceiros. Seu pai, sua mãe, seu irmão, seu amigo, um familiar qualquer, um amigo qualquer que queira te emprestar esse cartão para abrir aqui. Wagner, o que é cobrado nesse cartão? Você lembra que o Márcio colocou aqui atrás, em algum lugar, que eu vou pegar aqui de novo, isso aqui, ó? Você lembra que o Márcio colocou isso aqui? O 99 centavos... Por venda. Por venda. E o 39 centavos por venda? Por mês. Por mês? Por mês, perdão, 39 dólares por mês. É isso aqui que será cobrado da sua conta, do seu cartão, caso... Se você não tiver... Você não tenha... Saldo na sua conta. Saldo na sua conta somente. Então, se você já tiver começado a fazer suas vendas e você tiver saldo na sua conta da Amazon, nada vai ser cobrado naquele cartão. Exatamente. O dinheiro, a Amazon prefere tirar o dinheiro que eles têm que tirar do valor mensal e da comissão deles, das suas vendas. E não do cartão. O cartão, em último caso, não tem recurso na sua conta, ele tira do cartão. Agora, outra coisa importante. O cartão precisa ser crédito. Ah, Wagner, qual o melhor cartão que a Amazon aceita? Qualquer um, desde que seja crédito. Internacional. Ele precisa ter um limite. Não pode ser cartão de débito internacional. Não pode ser um cartão pré-pago internacional. Ah, Wagner, o cartão da Payoneer é aceito para abrir a conta da Amazon? Não. Porque o cartão da Payoneer é um cartão pré-pago. Lembra que o Márcio falou que era um cartão pré-pago? Que ele recebia o dinheiro da Amazon? A Amazon não aceita cartão pré-pago. Não aceita cartão pré-pago ou um cartão de débito internacional. Internacional simplesmente quer dizer que possa aceitar cobranças internacionais. Ou seja, se você estiver no Brasil ou na Europa ou na Austrália e você estiver vendendo na Amazon dos Estados Unidos, a Amazon precisa poder cobrar nesse cartão se for necessário. Então é por isso que entra essa parte aqui do cartão ter que ser internacional, que possa receber cobranças internacionais. Aí, rapidão. Eu não quero interromper o vídeo não, que eu sei que você está se amarrando, mas eu sei que você esqueceu de se inscrever no nosso canal, ativar a notificação e deixar o seu like. Vai lá que o vídeo vai continuar aqui para você. Valeu? Abraço. Agora, se vocês lembram que o Márcio falou que se você tiver um banco aqui nos Estados Unidos, você pode usar esse banco na sua conta, não precisa da Payoneer? Esse seu banco, ele te deu um cartão para movimentar a sua conta. Esse cartão é aceito nesse caso. Cartões de bancos físico-americano. Bank of America, Chase, West Fargo, Regions, Citibank. Qualquer banco americano, tá? Então, pessoal, não precisa ser seu cartão. Pode ser de qualquer pessoa. Isso aqui é para cadastrar na sua conta da Amazon, tá? Após a sua conta estar aberta, você cadastra um cartão de banco internacional na sua conta da Amazon, no caso, eles tenham que fazer alguma cobrança. Aí, esse cartão de cadastro da conta, que você vai cadastrar na sua conta da Amazon, pode estar no nome de outra pessoa. Exatamente. Agora, terceiro... Eu vou me abaixar aqui, tá? Porque o Márcio é pequenininho e ele não precisa. Para mim é tranquilão. Você precisa de um comprovante de endereço. Pessoal, comprovante de endereço. Isso aqui é endereço. Eu sei que a letra dele é praticamente ilegível. É por isso que eu estava escrevendo na maior parte do tempo. Vou arriscar aqui e vou botar, tá? Tô brincando, pessoal. Endereço. Comprovante de endereço. Pessoal, isso aqui é um ponto muito importante. Que comprovante de endereço é esse? Esse comprovante de endereço, o mais recomendado e melhor aceito para a Amazon é seu extrato do banco. Vou até botar em vermelho aqui para não... Ou fatura, né? Extrato ou fatura. Acho que é a mesma coisa, mais ou menos. É, porque lá no Brasil é conhecido como extrato. Extrato, perfeito. Porque ele já está aqui há mais de... 16 anos. 16 anos. No Brasil. Por que eu botei no Brasil? Porque quando eu escrevo isso, muita gente fala, precisa ser do Banco do Brasil? Não. Pode ser do Itaú, Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, Banco Inter, Nubank, BS2. Qualquer banco que no seu extrato da conta corrente ou do seu cartão de crédito brasileiro tenha uma coisa muito importante. Muito importante. O seu nome e endereço... Vou escrever tudo aqui, tá, Marcio? Para você não reclamar. Tranquilo. Iguais ao cadastro na Amazon. Pessoal, isso aqui que a gente está falando aqui, eu tenho certeza que as pessoas não te falam. Porque nem todo mundo sabe isso. Você precisa... Aí vamos lá. E o endereço de cadastro que você cadastra na Amazon pode ser o seu endereço do Brasil. Exatamente. Pode ser do Brasil, mesmo que você esteja cadastrando na Amazon dos Estados Unidos. Não tem problema. O importante, pessoal, é vocês aqui, ó. Quando você for pegar um documento, escolher o documento que você quer usar, você ter total certeza absoluta de como está escrito o seu nome no documento. Porque é dessa forma que você vai botar o seu nome no cadastro da Amazon. Da mesma forma, esse nome tem que aparecer no seu comprovante de endereço. Igualzinho. Igualzinho. O seu endereço que você cadastra na Amazon, que pode ser o do Brasil, tem que estar igual aqui. Deixa eu só repetir rapidinho aqui, só para ter certeza que todo mundo entendeu completamente, porque isso é muito importante. Então presta atenção rapidinho, pessoal. O nome que está aqui no CNH, RG ou passaporte, não precisa dos três documentos. Apenas um deles que você tiver. O nome que está aqui tem que ser igualzinho ao nome que você cadastra na Amazon, que é o nome desse documento. E também igualzinho ao nome desse documento aqui, da fatura ou extrato do cartão, do banco. Então, cuidados importantes a tomar aqui ao abrir. Pessoal, por isso que eu falei, é simples, são três coisas que você precisa. Mas essas três coisas requerem atenção, porque esse aqui é o ponto principal da sua loja. E agora, por que a Amazon pede isso aqui? Porque a Amazon é uma das plataformas mais seguras do planeta. E é por isso que eles têm quase 50% do mercado de vendas online do maior país consumidor do planeta, dos Estados Unidos. Então, por que eles fazem isso? Para proteger você e proteger o investimento deles, que é o quê? Os clientes. Que eles investem quase 13 bilhões de dólares por ano para trazer clientes novos, lembra? Então, por isso que eles fazem esse tipo de coisa quando você está cadastrando uma conta nova. Para eles saberem exatamente quem é você que vai estar vendendo para os clientes deles. Eles querem que você venda, mas é importante você se identificar primeiro. E é dessa forma que você se identifica quando você está criando a conta de vendedor na Amazon. E isso aqui é uma conta de vendedor que a gente está te mostrando a criar. Não é de comprador. São duas coisas completamente diferentes. Se você já é um comprador da Amazon e agora você quer vender na Amazon, você tem que abrir uma conta de vendedor. Você não transforma a sua conta de comprador em uma conta de vendedor. São duas contas distintas. Uma para você comprar, uma para você vender.